O Projeto Estadual de Inspeção Técnica de Pulverizadores Agrícolas está qualificando os produtores quanto à aplicação dos herbicidas hormonais. Joana, como é que está funcionando esse projeto chamado Inspeciona RS? Então, Ellen, os produtores precisam fazer essa qualificação agora para poder fazer a aplicação dos herbicidas hormonais. No caso, os herbicidas hormonais seriam o 2,4-D e o de camba. Eles estão sendo qualificados através de cursos pela EMATER e esses treinamentos os produtores podem procurar os escritórios municipais para se informar quando haverá o curso nos seus municípios e se inscrever com os colegas dos escritórios municipais. O programa Inspeciona RS também prevê a inspeção de pulverizadores diretamente na propriedade dos agricultores. onde nós, técnicos da EMATER, vamos fazer a inspeção e verificar se os pulverizadores estão adequados, se eles estão apresentando algum defeito e vamos informar ao produtor se precisa ser feito algum reparo ou se eles estão ok para se fazer as aplicações. E qual o objetivo dessa inspeção e a importância de fazer essa inspeção na produção? Então, a inspeção dos pulverizadores é importante porque dessa forma a gente vai evitar desperdício, primeiramente, pensando que uma das rotinas da agricultura que mais é feita em grandes culturas é a questão da pulverização de defensivos agrícolas. Então, nesse sentido, é muito dinheiro mesmo que vai passar por aquelas pontas, por aquele pulverizador e qualquer problema que eu possa ter no pulverizador que esteja com vazamento, que o meu produto não está atingindo o alvo, pode ser um inseto, uma planta daninha ou, propriamente, uma doença na planta, qualquer problema que faça com que eu não atinja o alvo, eu estou perdendo dinheiro, porque eu não estou conseguindo aplicar o produto no alvo correto, que é o destino dele. Segundo, também, que pode estar ocorrendo contaminação tanto humana quanto ambiental, se eu estiver tendo algum problema com a questão da pulverização. Porque, principalmente na questão dos hormonais, se eu não estiver utilizando a ponta correta, se eu não tiver feito a seleção dessa ponta correta, mesmo numa condição ambiental favorável para fazer a aplicação, eu não vou conseguir atingir o alvo, que é a minha planta daninha. Vai acabar ocorrendo deriva e vai ir para áreas adjacentes, o que pode acontecer, então, danos a culturas que são sensíveis e também contaminação ambiental. Joana, então, aqui no espaço tecnologia de aplicação, o espaço temático da Imater, vocês têm aqui um simulador, explica para nós um pouquinho como é que funciona esse simulador. Então, o simulador de deriva, ele vai mostrar qual que é a dinâmica que acontece na troca de pontas. A gente vai ter três tipos de pontas diferentes, as que são indicadas, a que é indicada, então, para fazer a aplicação de herbicidas hormonais e outras pontas que não são indicadas para esse fim. e dessa forma é possível se observar como acontece essa dinâmica da gota, a formação da gota fina e da gota ultragrossa, que é com a ponta indicada para o herbicida hormonal, que você vai conseguir observar no funcionamento do simulador a mesma forma que acontece com o pulverizador. E aí E aí E aí E aí Obrigado.